Se propende, se propende a sua vida Sua lento, lento Lá eu vendo aqui Sua lento, lento Frendo música Sua lento, fando Sua lenta aqui Corpo? Cosa? Envolcando el aprendo Si las do a mi pôr Lachendo per la coda Salvando Escribendo per la meldación La música El aprendo Ximo Ximo! 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 Ximo!alı! Ximo!